O VELEJADOR Eu vou surfar, vou viajar, velejar de kite Mas eu não consigo ficar parada muito não Eu continuo no esporte Eu fazia faculdade, escola, então durante a semana eu não conseguia velejar E velejava só no final de semana Ou seja, festinha de amigos, churrasquinho, tudo a gente perdia Agora mudou Agora a gente, como eu estou formada e tal Estou velejando de segunda a sexta E teoricamente, sábado e domingo dá para dar um descanso Pegar uma prainha, pegar um churrasquinho Mas você como ela também pratica outros esportes? Não, eu sou veterinária e pratico veterinária E assim, vocês mantêm a amizade fora da vela? Com certeza, tem uma amiga minha que está me ligando Cadê você? Está sempre viajando É muito ruim, aí voltando de viagem a gente tem que ligar para ela Porque senão eu já estou viajando de novo E tem que manter, senão fica só nisso Na verdade, os amigos acham que a gente nunca está aqui Ué, você está aqui, não sabia Sempre assim É complicado, mas minhas amigas da escola Eu me formei em 2005, vejo elas até hoje Toda semana sem falta Então dá para manter também, é mais difícil, mas dá para manter E das meninas assim, quem são as mais unidas, mais chegadas uma a outra? Da gente? É todo mundo unido para caramba Nossa equipe é bastante unida É divertido para caramba, na verdade É muito fácil lidar uma com a outra Às vezes tem uma intriga, uma briguinha assim Mas a gente é bem amiga, bem unida Então torna também o trabalho mais divertido São todas muito diferentes Ou vocês são mais ou menos assim Tem os mesmos gostos? É bem diferente mesmo Mas acho que o que une a gente mesmo é a vela Às vezes no barco dá aquela intriga Mas fica só no barco mesmo Saindo dali Todo mundo é muito ex-class Então a gente acaba se adaptando às vontades das outras É até legal, né? Porque aí elas trazem a música Fernanda e Renata cantam e tocam e tal Então elas trazem a música para a gente Eu e Martina estamos sempre querendo armar uma aventura para fazer Então a gente leva elas para a aventura A Bel é mais da logística Sempre está armando as coisas Então é uma união muito legal mesmo